Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Chate, vamos ver. Olha, se tá jogando bem, cara. Não tem nada que reclamar. É, o Redian foi vendido. Eu não queria ter vendido, né? Mas... Tá... O problema é que eu não sei se eu só tenho dinheiro pra todos eles. Quanto a gente tem? A gente tem 40 milhões. Ah, não. A gente tem 12 milhões. Tá, tá. Havia um problema que vai ficar bem no limite, cara. Bem no limite. Eu vejo isso aqui daqui a pouco, mas vamos avançar mais um pouco. Oxford. Tá, adiante de jogo. Estão aqui em posição 15º. Beleza. Tá, pé inicial. Acho que nesse jogo eu vou colocar esses três pra jogar. Cadê o goleiro aqui? O Maio também. O lugar do Chaves, do Ruiz. Não se perca o Chaves jogando a outra, né? Vou deixar assim por enquanto. Qualquer outro? O Alux. Qualquer Alux pra jogar? Vamos ver como ele se sai. O Angulo fica, mas ele se sai. Entrou o Redding. Big Vals, Chaves. Descansar vocês dois. Colocar o Cotoba. Deixar só esses aqui. Vamos ver o que eles entregam pra gente nesse jogo. Pra gente ver se continua com esses três. O goleiro eu acho que eu vou ficar. Se bem que os três vão ficar. Simbora. Caraca. Agora é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos. Meu nome é Gustavo Villani. Vamos contar também com os comentários do crack. Que bom amigo. Caio. Pra fazer o gol. Caio. 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 Ah, adiantou muito. Beleza. Ai. Quase. Caraca Caraca Ia ser um golaço Mano Quase, quase Beleza Ai, quase É, o Maio é bom, viu Ah Beleza Beleza Boa Ah Quase, quase, quase Caraca É mais um escanteio pra bater A pena que foi em cima Põe fechando nisso, mano A bola é deles de novo E a torcida joga junto Acreditando Empurrando o time Falta Daqui pareceu lanche pra cartão Quero ver a opinião do árbitro Caraca Que isso Meu cara, só saiu voando só Conduz a bola pro ataque Ah não Pô, cara Tô colocado errado As chances estão aparecendo Falta só um pouco mais de capricho Na hora da finalização Caraca Gente Estou errando uns pass Que Que não podia ter errado Ah, que isso Ah, mano Que precisão A bola saiu Arremesso de graça Caraca Esse goleiro Tá pegando tudo Espetacular Caracara Foi bem demais O goleirão Cresceu pra cima Do adversário Caraca Que passa pertinho Por cima do travessão Que cabeçada Foi essa Olha aí, meu Massacre Não tá entrando Nessa rodada Boa Boa o caio jogo dele não tá fluindo não tá acontecendo nada certo pra ir é hoje tá bem difícil mesmo e autorizar arbitragem bola a bola simplesmente não tá querendo entrar e aí ferro a que é isso mano o que que é isso cara é só dar o jogo inteiro olha isso é difícil de manter fisicamente o tempo todo mas é muito eficiente e aí aí e massacrou o jogo inteiro agora fez 500 mil milagres só não entrou aí os caras no bate e repate sobe para o cara ele consegue fazer o gol o cara no campo inimigo caraca era o outro fechamento abriu mas ferrar essa lateral está ruim é chaveirito com que você tá mano do peito do volta na paz tirando calor pra mim tá bom o time que não segue aí o chaveirito trate de seguir ele está jogando melhor acho que é que fala assim né a mil o joguinho difícil pra caraca é ótimo jogo a impressão marcação alta caraca eu tô vendo assim minha segunda derrota a que é isso juiz o árbitro indica o árbitro apita falta carrinho imprudente no mínimo só deu eu o jogo inteiro o gole só fez milagre o cara vai carinha vai carinha corre vai avançando com a bola vem o passe para trás acho que tô errado o goleiro para fazer a defesa o jogo tá parado a alteração a lá mano o coelho tá pegando todas o bobe a vem o bob o coelho piquem vau aí o goleiro a substituição substituição para oxigenar o time o time está buscando uma chance para fazer o gol os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio é mas está complicado cara que isso a pressão ataque sobe nas costas para a sacanagem a bola não quer entrar meu eita 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 canki do coevo obrigado com o evo pela canki zinha já todos aí bem-vindos canki do coevão cancão do coevão está jogando lá o retrozinho seja bem-vindo peps a nina também seja bem-vindo canki do rompicunas aí sim em pra quem me conhece sou redianos pode me chamar de rede fácil da vizinha de fifa rocket league fortnite rogas é pg tail e logo logo vai ter mais jogos joguinhos novos aí também eu gostei dessa canc do rompicunas achei muito da hora cara gol caraca pode chamar de rei zinho não pode a vontade a vontade ao bebe dançando aí peps mano caraca mano foi gol muito pior a hora time está tipo é tudo bem tirando calor tirando calor tô bem e como vocês tão tudo bem tudo bom tudo na paz e é o coivo deu sorte porque esse escola ele tá acatando até vento meu agora ele falhou olha a alegria do professor vem do lance gol de empate importantíssimo sim vamos virar agora vamos virar vamos virar boa 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 beleza com o evo falar um bom jantinha hoje a gente é pra você brigada pela cancinha aí nem na também brigada e pela presença viu lá também comer um pouquinho alguém resgatou a água aí né pegar aqui a cunha do coelho até quando quente de água vou fumar um garrão ali beleza nina e o coelho boa jantinha pra vocês boa papinha e peps como posso falar não é bom bom descanso ai vou fumar um carrão ai meu deus falar time o bolo viaja pra área e vai pro gol a bem posicionado o chute parecia bom é que eu não sei como fala sim é melhor falar um pouco que assim o mesmo já que vai descansar a fumando uma a fé atrás acaba com o perigo vamos lá time vamos virar olha o lorinho aqui tá com o lorinho boa fumada é eu pensei nisso mas ia ficar muito estranho ia ficar muito estranho falar boa fumada não foi pro lado errado valeu pelo aqui zinho peps vai lá uma boa fumadinha eita eita boa interceptação olha o ataque cara lá mano escolher catando o vento cara e aí o apito final bom pra mim não perdemos lá no canto alto no placar vilani a equipe perdeu muitas bolas fáceis e bobeou na marcação sair com um ponto hoje ainda é lucro eu achei que ele fez um bom jogo caiu cumpriu bem o papel dele não não dá para desmerecer o que ele marcou nesse empate mas ele teve chance para marcar ainda mais podia ter aproveitado melhor o que você quer que eu faça que eu faça o quê isso aí você quer que eu faça o quê e aí tá o pão entrevista Vamos para a entrevista Eu gostaria de perguntar algumas perguntas sobre o jogo Beleza, todo mundo tranquilinho Não, pô É isso que dá de não ler as coisas de mandar Falei mal do meu time, mano Triste Aqui é o George Evans Obrigado assistente Observação dos jovens Vamos ver se tem um Por enquanto não Então por enquanto não vou trazer Ninguém Deixar mais um pouco Nem olhar esses aqui Mas clean, quem é o McLean? Espera que vou espirrar Ah, espirrei Não, não queria negociar Delegar 500 mil, vai 390 Olha, posso fazer 440, vai 400 Então beleza, vai Pode ir Bom voyage Eu vou conversar com você agora Cadê elenco? O pessoal que está acabando o contrato Mas eu curti você demais Então vamos contratá-lo E eu acho que vou trazer esse segureiro aqui também Que ele parece bem bonzinho É o Aruxa? Eu não sei Cara Tem bastante gente no meu de campo Ah, beleza Falta quantos jogos para terminar essa temporada? Falta 3 Tá 3 joguinhos para terminar a temporada Esse tipo está em 4 lugares Vamos tentar acabar com o sonho deles Obrigado a todos por ter mais dificuldade Para poder subir Sim Tentaremos ganhar de novo Pergunta dos repórteres também Viu É um jogo aberto O time está blindado Beleza Ai, tem vontade de espirrar de novo Tá Raiden, você vai sair Vou colocar o O Evans para jogar Anglos vai entrar durante o jogo Isso tem que tipo de jogo, cara Por quê? Tem que mudar seu treino de novo O resto acho que vou manter assim Mentira Eu vou colocar o Heinten aqui No lugar do Mozilla O que eu estava? O que eu acordava também? Simbora, simbora Fala galera Imagens ao vivo do Fraton Park Aqui em Portmall Pertinho do Canal da Mancha Aqui Gustavo Villani Na narração Meu copiloto Como sempre Amigo Caio Ribeiro É mais uma rodada do campeonato Na sua tela Olha a torcida Que da hora o som, mano Dá pra sentir Que o pessoal Que chega ao estádio Tá tenso E eu espero Um bom espetáculo Villani Quero uma partida aberta Cheia de gols Emoção pra todos os lados Vamos esperar pra ver Estamos de branco Com essa partida Se segura Se segura Se lança Apita o árbitro A bola rola Vamos nessa E na expectativa Pra que seja Um grande jogo Na tela Quem tem a missão De fazer esse estádio Explode Hummm Se passa Fora de casa Tá na tela Boa Se levantar a cabeça Tem opção Ai, se ele consegue Dar o toque Demora um pouquinho Ai, quase, quase Ah, isso foi falta Caraca, 20 gols Só A marcação dele Está muito bem treinada Villani Todo mundo sabe O que tem que fazer lá atrás E hoje Com certeza Vão tentar fechar Ainda mais Os espaços Jogando fora de casa Vai conduzido Pro ataque Caraca Que defesaça Mano Caraca Mano Agora Eu sei bem pra caramba Foi bem demais O goleirão Arrepia Na batida Do escanteio Cortando Passa A marcação Fica pra trás E Repelou o ataque Esperar que os Sobrassem Pressão Na saída de bola Beleza Robertson Robertson Posta Posta Beleza Caraca 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 Meu time Está demorando Para dar o último Passe O goleirão Volta tudo Olha só É praticamente Um convite Para ser atacado Retranca forte E tentar O contra-ataque É pra fazer Caraca Mano Hoje Está complicado Segundo jogo Seguido Os goleiros Catando tudo Atenção Esquanteio Na área Manda Bola Para longe Ok Robertson Ah Pedido Beleza É escanteio Chance De passar A frente No placar Está tudo Igual Isola No alto Tiro Perigo Dá um espaço E ele vai Conduzindo Caraca Chega Para travar Bola roubada De volta O ataque Pode ser Beleza Olha aí O número De finalizações Vilani Está um jogo Meio paradão Muito mais De marcação Do que De chances De gol Por isso Zero a zero Bom Isso é verdade Mas acho Está bem melhor Preciso Para cortar O passe Beleza Provo que o Molham Tem velocidade Vem com a bola No pé Bola Cruzada Para trás Bloqueio Preciso Boa Boa Que nones Foi mesmo Foi mesmo Tempo Intervalo De jogo Bom Já subiu meus vídeos No youtube Tudo salve Programado Fechou Vamos botar o jogo 1 a 0 Só Autoriza O árbitro A bola Rola Começa O segundo Tempo Vamos Para os 45 Minutos Finais Caraca Estou tentando Saí Do cara Caraca Está muito disputado Esse jogo A bola Cruza A linha Lateral É só Arremesso Ruiz Dá pra Bater Boa Sopa Quem É Fogo Na Jaca São Dois Gols De Vantagem Agora No Plaga Ficou Caracara Chamou Responsabilidade Não Se Intimidou O Gol De Novo Pra Você Gol De Oportunismo De Quem Tem Intimidade Com As Redes Boa Recuperaram A Bola Vai Avançando Com A Bola Olha Só A Bola Na Confusão Caraca Foi Uma Boa Virada Caraca Caraca Aí Ferrou Vai Goleiro Boa Sobra Campo Pelo Lado Atenção Cruzamento Pra Movuca A Bola Muda De Lado É Mano Pelo Jeito Não É Que Atilharia Da Episódio Três Gols Pro Jogo Até Agora Fez Nenhum Ah Batendo o pé Dele De Novo Ok Ai Ai Quase Beleza Perdeu A bola Ai Ferrou Boa Que Jogadaça Que Jogadaça Olha Isso Mano Replay O gol Sai Depois Dessa Enfiada De Bola Na Medida E Essa Finalização Também Merece Destaque Cara A Cara Não Teve Dó Nem Piedade Bem Isso Teve Dó Nem Piedade Vamos Lá Colocar O Time Reserva Pra Jogar Um Pouquinho Meu Esse Quinones Ele Sabe Dominar A Bola Girar E Fazer O Gol Acho Que É O Terceiro Gol Que Ele Faz Desse Tipo Ele Domina Já Gira Com Corpo E Chuta Gol E E E Esportes Ao Vivo Informa Trinta Passados Segundo Tempo Dá O Passe Direto Na Marcação Avança Com A bola Dominada É Pra Fazer Hum Ahhhh Passou pelo meu cara, mano Que triste Perderam a posse da bola o caraca e aí ferrou e pode avançar tá na ponta boa canteio boa chance e sobe a placa em alteração e cobrou manda na área a mão da bola para longe a área para ele ter conhecido por esse lado e corre o tempo dentro da capa do jogo última volta do ponteiro do relógio aí ferrou eles vão descendo agora vai acabar o juiz foi falta como eu vim parar aqui provavelmente na canc do cuevo tanto a vitória e aí nissa o que você tá tudo bem tudo ponto na paz e aí até tivesse comandinhos aí estava nele né então vem com ele eita nissa caraca 17 centímetros que é isso nisso olha carnaval e tenta por cento de safadeza a nissa tá aqui tá hoje olha não tô no banheiro não e aí mo o zizinho como que você tá brigado pela moitinha ok não segue a nissa o zizino trate-se que existe duas pessoinhas que eu confio demais sempre bom eles corno 82 por cento corno esse é sempre alto é o nissa isso aí não tem como escapar qualquer lado que você for não tem como escapar o bote ele só fala a verdade somente a verdade e ai meu deus e aí eu vou mudar o esquema de todo mundo aqui tá todo mundo estranho e aí o equilibrado equilibrado também e você também vai aí aí que liberado mas eu não tenho desse tamanho de tronco e aí e é o pai convenhamos que nem sempre 100 por cento é verdade o que fala 99 verdade uma um por cento é mentira e aí como o tronco já mentira o trabalho é o cano por favor é cano com seu cano já tem 17 então você aqui o equilibrado também tá bom tá bom mas como que tá seu carnaval tá tudo bem tudo normal descansando bastante só uma pena que hoje é domingo daqui a pouco você muda para tromba e aí você tem que falar com a cacê que ele que manda as faz os os comandos todos para mim o carnaval sai para eu me maquiar à vontade na live você tem um ponto e você tem um ponto e pra mim carnaval só serve possa descansar mesmo de aproveitar quase seis dias seguintes em casa porque a sábado domingo segunda terça quarta a sexta-feira das seis horas em diante então com seis dias o sério jovem cinco anos beleza se considera multa simbora um novo contratado boa e por aí tá calor porque aqui meu deus do céu estou morrendo beleza mais um contratado tá está demais né não sei se no meu aparece o chaveirito o pocket check prometo no chat não teve retorno né eu preciso olhar esse negócio do pokémon eita fracassado transferência de quem a beleza dia de jogo tem mais dois jogos vamos contratar o goleiro aqui e se você ele vai dois milhões dois setecentos né contratar ele vai e aí o nosso aguarda o meu deus então vamos continuar reserva o que se tiver aqui bem ruimzinho o que será todo mundo aqui colocação pessoal reserva não só que não e aí o o o o Deus a meu campo e o cortava aqui na táxi e aqui eu vou estrear o menininho junto com esses dois aqui para ver se dá certo essa combinação o evans vem aqui aqui tem mais um até um maio beleza aí temos o pafundi o roche e o palmer é bom é isso e bora continuar reserva então e ai vem comigo tô sentindo que vai sair faísca vai queimar Ok porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports para você que é louco por futebol como eu sou gosta de vibrar como eu gosto de se emocionar vamos juntos o palco tá pronto os craques estão preparados daqui a pouquinho ao vivo o que é que leva a Deus mostra tudo ao vivo simbora simbora meu nome é gustavo vilani aqui na cabine ao meu lado cai o ribeiro é mais uma rodada do campeonato na sua tela caiu a expectativa é que tenhamos um bom jogo vilani eu só espero que a gente veja uma demonstração se passa e é assim que a rapaziada joga em casa hoje o cartão impressionando aqui mas não e aí o lado aqui e atenção pra fazer desempatar caraca caraca mano e que isso e vem o escanteio bola cruzada na área Arrepia a bola dali Passe interceptado Boa leitura de jogo Ai, adiantou demais Beleza Caraca, mano Boa bomba Olha isso Ok Ok, beleza Onde está a gente, zagueiro? Brota aqui Zagueiro louco Que medida de bola Caraca Nossa, tá complicado fazer gol agora, hein? Olha, quem não sabe, temos a informação rede Que tem as nossas redes sociais, como o Instagram, TikTok, canal no WhatsApp Temos Discord também, Steam e muito mais E além disso, temos o YouTube Ai, não, cara Temos o YouTube que está tendo vídeos agora de segunda a sexta, às oito e meia da noite Então, se perdeu alguma live ou quer rever alguma live Vai estar disponível lá no YouTube Por enquanto, só tem as lives de Fortnite, Rocket League Mas logo logo até a estreia de Hogwarts Legacy e do Batman Boa 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 E numa start-up vai ter também o FIFA lá no YouTube Então, siga lá para não perder nenhum vídeo Caraca, a gente fez gol no contra-ataque Beleza Vai recomeçar o jogo Beleza A carinha boa está ainda aí Não Por que você vai correr? Calma Beleza Beleza De pedido Boa Ah, mano Esse goleiro Caraca Escapou Tem espaço para encaixar o contra-golpe Atenção E contra-ataque aberto A defesa volta mal Ah, o carto ficou errado Aí ferrou Olha lá, ferrou Mandou para o gol Boa Vem escanteio Será que sai o gol de empate? Não Vai goleiro Ah, gente Aí não dá, cara Olha isso, mano Olha o zagueiro, meu Dez anos para pular Acabou o jogo, juiz Meu Deus Beleza Ai, time Olha lá No segundo tempo Tudo igual no placar Olha lá Meu goleiro Cata tudo Goleiro Cata tudo, mano Escanteio batido Salva a defesa Que momento Caraca Já cabeçada Sem perigo Dá para fazer melhor Boa Vem ataque Vem ataque na área Ptei o x Demorou para fazer o passe Consegui roubar a bola O cara ficou parado na minha frente Conseguiu pegar de volta Vai, Bob Arranca Se é rápido Caraca, mano Retoma a posse de bola Beleza, beleza Caraca, cara Não entra essa bola Manda para fora Não pegou como queria na bola Ai Recuperam a posse da bola Beleza Bom dia Zumbi Tirando calor Tô bem E você Como que você tá Tudo bem Tudo bom Tudo na paz E pentagonia aqui E quem não segue Esse zumbi Lindo e maravilhoso Trate de seguir Gente Boa Para caraca Tá jogando Snipe Elite 4 Bom Sigo ele lá Super recomendo Gente Boa Para caraca Movimentação No banco de reserva Substituição Ai Vamos lá time Vamos tentar ganhar esse jogo Vai Bob Só corre Você é rapidão Boa Bob Boa Faz o mais simples Deixa eu trocar o jogador Estou todo cansado Cara Afundir Beleza O quanto dava Tá bom No jogo Deixar aqui Mais pra trás Aí Coloca o Maio Fechou Boa 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 Gostei Esse garotinho Dezesseis anos Que fez o gol Tem um futuro Bem promissor No time A bola se ofereceu O gol Tava vazio Aí ficou tudo fácil Demais Pra meter pra dentro Isso é verdade De olho no placar Dois a um Caraca Boa Boa Ah Eita Tá impedido Tá impedido Pra quem não sabe Tem uma exclamação Clipe Com o seu exinho Pra vocês cliparem Os melhores momentos Os piores momentos Da live Tem jogo ainda Quero ver A tentativa é do empate Até o final Boa Perde a bola E o ataque morreu Então fique à vontade Ah Mentira Aí ferrou Tira daí Boa Olha a cagada Desses caras Mano Tomei quieto aqui Por causa do chute No pro youtube De boa Zumbi Fica tranquilo Só que eu agradeço Sua presença Seu lookzinho Aí Depois Preciso te seguir No youtube Acho que eu não te sigo No youtube Não cara Pô Tô com o cara Marcado Caraca Olha isso Pode acabar Juiz Pelo amor de deus Acabou A pita Arbitragem Pela última vez Um ponto Conquistado Dentro de casa Na tabela De classificação Seguindo Altasave Eu só Ative o laço Só postando Coisinhas aleatórias Como teste Ah Atendi É que geralmente Quando eu entro Na página Do tweet Sempre Tento Seguir Todas as páginas Que tem Se tá Escrito Lá Obviamente E o seu Eu não lembro É difícil É difícil Não elogiar O desempenho Individual Dele Meteu Um gol E ainda Participou De mais chances Chamou O jogo Beleza De mais um empate De mais um empate Hoje Tinha dois empates Cara De mais um empate Ah, então os obcecais somos campeões, só falta mais um jogo na temporada, então, ah, isso é futebol, acontece, acontece. É, a defesa hoje não foi boa.